O mais viver, tão potente 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Uma xícara de leite integral Uma xícara de carinho triunfo Um pouquinho de açúcar Ovo Batatudo Batatudo Tudo que é sólido se desmancha no ar Manifesto Monomídia Psilone Antifonia Arroba Rockmail.com O meio É a mensagem Entre em contato Noventa e set O que é sólido se desmancha no ar Um, dois, três, quatro Mergulha e vai debaixo d'água Ó Por aqui Vem pra cá não, tá? Pode barrar no ar Não pode As próprias custas Sociedade Anônima Macacos de Hong Kong Engrenagens da zona franca Agite antes de usar Mantenha fora do alcance das crianças Em caso de contato com os olhos Lave com água corrente E se os sintomas não desaparecerem Consulte um médico Se a válvula entupir Compre outro tubo Mundo aerosol Entre anestesia, futebol e carnaval Mundo biodegradável Iluminações e revelações em 14 polegadas Mundo com prazo de validade vencido Entre a moda e a fantasia cíclica Mundo xerox País de miragem constante Reflexo e feixe de luz Viva o piercing de titânio Os indígenas tratados como os primatas Não inspiraram o penduricalho Do mundo moderno Importados deste velho mundo Viva a Monomítia Viva a Monomítia E há um alto-fale Que vai, vai, vai Que vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Viva a Monomítia E até a próxima